Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos compridos um pouco abaixo dos ombros, eles são castanhos escuros, estou usando aqui um jaleco branco e por dentro uma blusa meio colorida, rosa, azul, amarela. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a gente tem aqui o nosso intérprete, o Jonatas, também comigo. Então vamos lá iniciar agora a nossa aula de ciências do oitavo ano. Vou botar minha apresentação aqui para vocês. Então vamos lá. Primeiro do que tudo, sejam todos vocês aí do outro lado muito bem-vindos de volta. É uma alegria enorme tê-los aqui conosco e um prazer muito grande. Então muito obrigada por estarem aqui e vamos lá começar a nossa aula. Como vocês já devem ter visto, na aula de hoje a gente vai falar sobre as mudanças climáticas. Só que antes da gente falar das mudanças climáticas, a gente precisa relembrar de coisas que vocês já estudaram nas séries anteriores. Então vamos relembrar um pouquinho aqui alguns conceitos com vocês. Primeiro conceito que a gente precisa relembrar é o de efeito estufa. O que é esse efeito estufa? O efeito estufa é o seguinte. Nosso planeta tem uma camada de ar que envolve, que é a atmosfera. E na atmosfera a gente tem uma camadinha que é chamada de camada de ozônio. Essa camada de ozônio, como o nome já está dizendo, ela é formada basicamente pelo gás ozônio. E o que é que ela faz? Qual é a importância dessa camada de ozônio? Ela tem a capacidade de reter o calor na atmosfera e mantém a gente aquecidos à noite, né? Porque à noite a gente não tem o sol, então a gente precisa desse calor. E é isso que a camada de ozônio faz, ela retém. E ela promove esse efeito que a gente chama de estufa, que é como se fosse enrolar a terra num cobertor. A gente tem a sensação de que a terra está enroladinha ali, embrulhada num cobertor, mantendo ali aquela temperatura ideal. Esse é um processo que ele é natural e ele é benéfico, porque é graças a ele que a gente tem essas vantagens de se manter aquecido de noite, de poder reter essa parte dessa energia que o sol libera, principalmente para as plantas. Então ele é benéfico. Só que nos últimos tempos, por causa da ação humana, a gente tem tido uma intensificação desse efeito estufa. Então alguns distúrbios aí estão acontecendo no meio ambiente, justamente por causa desses efeitos que estão sendo causados por nós, tá? E vamos prosseguir. Então esse é o primeiro conceito que eu queria que vocês relembrassem aí do outro lado. Agora tem a camada de ozônio. Como eu já falei para vocês, a camada de ozônio é uma das camadas da atmosfera. Ela é, fica nesse gás ozônio. Só que nos últimos tempos, o que é que vem acontecendo? Essa camada de ozônio, que ela nos protege, inclusive, contra a radiação ultravioleta, que é uma radiação nociva para a gente. Vocês já devem ter visto em vários raios comerciais aí de televisão, quando fala de protetor solar, o bloqueador solar, falar, ah, esse protetor aqui funciona contra os raios UVA, raios UVB. O que é isso? São os raios que são nocivos para a nossa pele. E a gente tem essa proteção natural por meio da camada de ozônio. Só que nos últimos tempos, por causa da nossa ação, por causa da poluição, da emissão desses gases poluentes aí na atmosfera, a gente tem feito com que existam buracos nessa camada de ozônio. E ela perde essa capacidade de filtrar esses raios, porque ela naturalmente filtra, ela bloqueia e impede a passagem. Mas graças a esses buracos que estão surgindo na camada de ozônio, essa radiação que é ruim para a gente estar conseguindo passar. Então, por que isso está acontecendo? A emissão dos gases poluentes, seja na indústria, seja quando a gente provoca queimadas, esses aerossóis, por isso que eu coloquei esse exemplo aqui para vocês, qualquer aerossol, os desodorantes que a gente usa em casos de aerossóis, aqueles para matar inseto, eles conseguem produzir um gás poluente que prejudica essa camada de ozônio. Então, isso tudo vem sendo intensificado por causa das ações antrópicas, das nossas ações, das ações humanas. E o último conceito que eu quero relembrar com vocês é o de aquecimento global. O que é esse aquecimento global? O aquecimento global está totalmente relacionado, tanto com o efeito estufa, quanto com a camada de ozônio. Mas o que é ele de fato? O aquecimento global é o aumento da temperatura média no planeta. A temperatura no planeta, ela iria aumentar naturalmente, só que não na proporção com o que está acontecendo hoje, nem na velocidade que vem acontecendo nos últimos tempos. Então, se a gente pega vários estudos aí que existem, a gente vê que em um curto período de tempo, a temperatura no nosso planeta tem aumentado muito. E como consequência, a gente tem tido muitos prejuízos. E a gente já está vendo aí muitas enchentes, muitas secas em lugares que costumavam chover, o aumento do nível do mar. Então, tem todas essas situações que estão sendo provocadas justamente por causa do aquecimento global. Então, sim, tanto o aquecimento global quanto o efeito estufa são fenômenos naturais. O problema está na intensidade com que isso vem acontecendo. Então, num curto período de tempo, a gente está tendo muitas mudanças que estão impactando diretamente na nossa vida. E, agora, a gente vai entender um pouco melhor do que são essas mudanças climáticas, né? Então, todas essas transformações que vêm acontecendo no nosso planeta, esse aumento da temperatura média, está provocando essas mudanças climáticas. E, para isso, a gente hoje vai contar com a participação especial de duas doutoras aqui. A primeira é a doutora Luisa Maria de Aliviegas. Ela é estudante de pós-doutorado. Ela faz pós-doutorado lá na Universidade Federal de Alagoas, lá em Naceió. E ela respondeu algumas perguntinhas aqui para a gente. A primeira delas, ela falou o que é, respondeu para a gente o que são essas mudanças climáticas, por que isso vem acontecendo, quais são as consequências disso para a nossa vida, quais são as perspectivas disso para o futuro, em especial para a nossa região, que é a região nordeste, para o nosso estado, que é a Bahia. E ela falou um pouquinho também sobre se a gente pode ainda reverter o que vem acontecendo. A doutora Luisa, ela participa do Fórum Clima Salvador, que é uma instituição que é atuante nessa questão das relações climáticas, né? Nas questões climáticas, mudanças climáticas. Além disso, ela faz parte de um grupo de pesquisa de mulheres na ciência e tem um canal também nas redes sociais, onde ela compartilha todo esse conhecimento que ela tem. Então, vamos conversar agora um pouquinho com a doutora Luisa. Oi, pessoal, tudo bom? Eu vim responder algumas perguntas sobre mudanças climáticas para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, o que são as mudanças climáticas, que a gente tem ouvido tanto falar por aí? As mudanças climáticas são qualquer mudança no clima ao longo do tempo, seja devido a uma variabilidade natural ou por conta das ações antrópicas, que são as ações da gente, dos seres humanos. O que acontece? Ao longo da história da Terra, a gente teve uma operação cíclica no sistema climático da Terra. Então, isso era natural. A gente tinha picos de aquecimento e vales de resfriamento. Isso associado sempre à concentração de gases na atmosfera, principalmente ali o gás carbônico, que é o que a gente ouve falar, inclusive, com mais frequência hoje em dia. E aí, o que acontece hoje é que a gente começou a emitir muito desse gás carbônico e de outros gases também. E esses gases que a gente está emitindo através das nossas ações, através dos nossos processos industriais e da queima de combustíveis para o transporte, da produção agrícola e da pecuária, da geração de energia. Esses gases que a gente gera, eles estão indo direto para a atmosfera, né? E estão potencializando o que a gente chama de efeito estufa, que também é um efeito natural, mas quanto mais gases na atmosfera, maior o efeito estufa. E aí, a gente tem o que a gente chama de mudanças climáticas, tá? Então, essas mudanças climáticas, elas são mudanças nesses padrões do clima ao redor do mundo. Então, a gente tem um aumento da temperatura média da terra, a gente tem alterações nos padrões de chuva, né? Então, a gente vê lugares que chovia menos, hoje está chovendo mais, lugares que antes eram mais frios, agora eles estão mais quentes, lugares que antes eram mais quentes e agora estão mais frios, ou estão vivenciando ali, né? Experimentando ondas de calor ou eventos que a gente chama de eventos extremos, que são esses eventos pontuais, onde parece que o clima está completamente doido, né? Ou que está muito quente, sem ser uma coisa comum no local, ou tem uma chuva muito forte, ou tem uma onda de um calor tremendo. Isso tudo são efeitos das mudanças climáticas, tá? E aí, a segunda coisa que a gente precisa entender é quais são as consequências disso para a nossa vida. Então, esses eventos extremos, eles impactam diretamente a gente, né? Impactam a nossa vida no nosso dia a dia, né? A gente vê aí muitos tufões acontecendo, destruindo casas, né? A gente vê inundações, a gente vê essas ondas de calor, inclusive, afetando muito as pessoas. Então, esses eventos extremos, eles impactam diretamente a gente. Mas, para além disso, a gente tem outros efeitos também, né? Então, por exemplo, essas alterações no clima vão impactar a produtividade, né? Da indústria que gera alimento para a gente. Então, a gente prevê, né? Que essas mudanças climáticas podem impactar a nossa segurança alimentar, porque muitos dos alimentos que nós comemos podem não se manter ali aquela produção adequada para que ele seja produzido para estar na nossa mesa. Então, isso pode impactar. Já começou a ser impactado. A gente já vê isso acontecendo em alguns locais, né? E a tendência é que isso piore. Além disso, né? A gente sentir esse calor exacerbado, esses eventos extremos, a gente perder um pouco da segurança alimentar. Além disso, isso também, as mudanças climáticas também podem trazer novas doenças. Então, a pandemia da Covid-19 que a gente está experimentando hoje, ela pode vir a acontecer com outras novas doenças que vão surgir por conta dessas alterações climáticas. Doenças tropicais que a gente já conhece, mas que o pessoal que mora fora dessa zona tropical, né? O pessoal que mora nas regiões temperadas não tem essa doença lá. Essas doenças estão tendendo a subir também para essas zonas, porque essas zonas estão ficando mais quentes e mais propícias a ter esse tipo de doença. Então, a gente tem aí mais doenças surgindo e a gente tem as doenças que já existem se espalhando pelo mundo. Isso também é um impacto bem negativo das mudanças climáticas que podem atrapalhar a nossa vida, tá? E aí, quais são as perspectivas para o futuro, né? Em especial, a região Nordeste aqui e a Bahia, principalmente. Então, as perspectivas para o futuro são de que a gente vai tender a ter esse aumento gradual na temperatura, a potencializar esse aumento da temperatura média. A região Nordeste, ela tende a ser impactada com um aumento no regime de chuvas. Então, a gente vê aí um possível aumento no regime de chuvas e, consequentemente, um aumento nos alagamentos, nas inundações, nos desabamentos de terra. Isso tudo está sendo previsto para a região do Nordeste, principalmente ali para a região da Bahia, por conta aí desse aumento de temperatura. Isso pode impactar também a biodiversidade, né? As mudanças climáticas afetam a biodiversidade. Então, as espécies locais tendem a ser impactadas negativamente. A gente tende a perder espécies, né? Ao longo desses anos aí que vêm pela frente. E na região Nordeste, outra questão que também pode impactar bastante é o aumento do nível do mar, que é uma consequência do degelo das calotas polares. Aquelas imagens do urso polar num pedacinho de gelo pequeno. Isso está acontecendo, de fato. E isso tem uma consequência para os oceanos, porque a gente tem essa água vinda do gelo, né? Que está sendo derretido. Essa água faz com que o volume de água dos oceanos aumente. Isso também desencadeia uma mudança no pH da água, nas condições ali da água, da salinidade, do pH. E isso pode impactar também, como consequência, a biodiversidade marinha. Então, aquelas pessoas que se alimentam de peixes e de crustáceos, né? De frutos do mar podem também sofrer aí um impacto por conta dessas alterações dos oceanos que vão impactar diretamente essa produtividade de frutos do mar, né? Eu falei do aumento do nível do mar. Isso para a região costeira é problemático também, porque a gente tem ali esse avanço do mar sobre a terra. Então, principalmente durante as ressacas, a gente tem visto já que nas ressacas muito fortes a água acaba avançando mais do que antes. E a tendência é que ela comece a avançar cada vez mais. E aí, isso é o cenário que a gente tem hoje, né? Um cenário bem preocupante, mas ainda dá tempo de a gente reverter essa situação. Então, é importante que a gente saiba que existe ao redor do mundo toda uma movimentação para que a gente consiga reverter esse quadro, tá? Em nível governamental, os tomadores de decisão, que são os governantes, as grandes indústrias, principalmente as pessoas que têm o poder, né? Já existe uma movimentação, alguns países são mais dedicados a combater essa crise climática do que outros. E a gente está ali nessa negociação com vários países, tentando reverter isso. E como é que a gente reverte isso? Reduzindo as emissões de gases do efeito estufa, né? E para a gente reduzir essas emissões, a gente precisa mudar o nosso padrão de consumo, mudar a forma como a gente interage com a natureza hoje, né? A gente hoje usa muitos recursos da natureza sem pensar nas consequências. Então, precisa haver essa mudança para uma indústria mais sustentável, né? Uma economia mais sustentável. Então, junto da redução dessas emissões de gases do efeito estufa, vem também a mitigação desses efeitos das mudanças climáticas. Então, aquilo que a gente já começa a observar, né? Esses eventos extremos e tudo mais, a gente precisa de estrutura e a gente precisa de apoio para combater, para lidar com essas situações. Então, isso também já vem sendo desenvolvido. A gente também vê aí uma construção civil cada vez mais voltada para conseguir lidar com esses eventos extremos, né? No Brasil, a gente está um pouco atrás nisso ainda, mas em outros países do mundo já se vê toda uma movimentação nesse sentido. E, claro, as nossas ações no nosso dia a dia, né? A gente está falando de cima para baixo, falando dos governos, das indústrias, das empresas. Mas a gente, no nosso dia a dia, também pode buscar reverter essa situação. E como é que a gente faz isso? Através de pequenas ações, né? Então, pensando nessa coisa da gente mudar os nossos padrões de consumo, mudar a forma como a gente se relaciona com a natureza, coisas que a gente pode fazer, por exemplo, é tirar os aparelhos da tomada quando a gente não estiver usando, porque isso vai reduzir o nosso consumo energético e, consequentemente, vai reduzir a quantidade de carbono que a gente é responsável por emitir, né? Tomar banhos curtos para não gastar tanta água, buscar se locomover mais ou a pé ou de bicicleta, diminuindo ali o uso do carro, da moto e de transportes que queimam combustível fóssil, para que possa se mover. Evitar o uso de sacolas plásticas, evitar o consumo de plástico, reduzir esse consumo de plástico, que o plástico, além de ser poluente, além do material plástico ser poluente, a gente encontrar já em 100% dos indivíduos de tartaruga marinha nos oceanos e tem outros dados também, a indústria do plástico é muito poluente, emite muito gás. Então, a gente reduzir esse consumo do plástico é interessante, utilizar sacolas retornáveis, reutilizar, reciclar as coisas e reduzir, principalmente, o consumo de alimentos de origem animal. Por que eu bato nessa tecla especificamente? No Brasil, a maior indústria emissora de gases do efeito estufa é a agroindústria, especificamente a pecuária. Então, a gente tem aí, na pecuária, o maior emissor de gases do efeito estufa. E quando a gente resume, quando a gente reduz, a quantidade de carne que a gente ingere no nosso dia a dia, e por carne aqui, eu estou falando de todos os produtos de origem animal, não só carne de vaca, mas também porco, mas também galinha e etc., porque a indústria como um todo é muito poluente. Então, quando a gente reduz o nosso consumo de carne, a gente, consequentemente, está diminuindo o que a gente chama de pegada ecológica, que é o quanto de carbono a gente é responsável por emitir no nosso dia a dia. Então, reduzir o consumo de carne é essencial e, além disso, saber de onde vem, qual é a origem dos produtos que a gente consome. Então, consumir de produtores locais é muito bacana, porque além de você ajudar na economia local, você também diminui aí o seu impacto no mundo, porque grandes indústrias e grandes corporações têm, consequentemente, uma maior parcela de culpa nessas emissões de gases de efeito estufa. Pequenas empresas, pequenos agricultores familiares, essas pessoas não têm essa pegada ecológica tão elevada. Quando a gente consome deles, a gente está valorizando também isso e está diminuindo a nossa pegada ecológica. Então, é isso. Algumas dicas aí para vocês no final. E, principalmente, sejam ativos nessas discussões. Entendam que a gente está vivendo esse momento de crise, mas que a gente pode, sim, reverter essa situação desde que a gente fale sobre isso, que a gente converse com colegas que não entendem a gravidade do momento e passe essa informação adiante e vá aos passinhos de formiguinha tentando mudar o mundo com as nossas ações. É isso, gente. Beijo. Tchau, tchau. Então, gente, muita coisa interessante a doutora Luísa contou aí para a gente. A gente já sabe que nós precisamos agora fazer a nossa parte para evitar todos esses impactos que estão acontecendo no nosso planeta. E, agora, eu vou falar um pouquinho sobre um ambiente muito especial do nosso planeta, que é a Antártica. Por que esse ambiente é especial e o que é que ele tem a ver com essa questão das mudanças climáticas? A Antártica é um ambiente que tem condições extremas. Ele fica localizado no polo do nosso planeta, é lá onde tem as geleiras, as calotas polares e ele é responsável por refrigerar o nosso planeta. A Antártica é responsável por isso. E, justamente, por ele ter essas condições muito especiais, a gente sabe que lá na região dos polos tem época que fica seis meses completamente no escuro, mesmo estando de dia e fica seis meses completamente tudo claro. Isso tem a ver aí com a radiação solar, a forma como os polos recebem essa radiação solar. E é justamente por essas características especiais que as mudanças climáticas a gente começou a perceber primeiro lá nesses ambientes. Então, aquelas imagens que a gente vê de espécies, alguns organismos de urso polar, de pinguins, em cima de um bloquinho de gelo, aquelas imagens são muito reais. E é isso que vem acontecendo nos últimos tempos. Essas geleiras estão derretendo, o nível do mar está aumentando, o mar está avançando sobre as cidades. Daqui a pouco a gente não vai ter muitas cidades e até países, já tem estudos que mostram isso. E não são lugares distantes da gente, não. Aqui para Salvador a gente já tem a previsão de que nos próximos anos alguns bairros que ficam mais na costa, na praia, vão acabar sumindo justamente porque o nível do mar está avançando. E a gente já está vendo isso quando a gente vai para a praia e as muretas sendo derrubadas por causa das ondas que estão lá impactando diretamente. Então, essas mudanças foram percebidas primeiro lá nesse ambiente da Antártica. E, para falar sobre a Antártica, nada melhor do que uma pesquisadora que trabalhou lá. Então, a gente vai ter agora a participação da doutora Roberta da Cruz Pioco. Ela fez um estudo do doutorado dela lá com a espécie de pinhões na Antártica. E ela vai falar um pouquinho sobre a experiência dela lá, o que é que a Antártica tem de tão especial com relação a essas mudanças climáticas e como é que as alterações que estão acontecendo lá impactam diretamente na nossa vida. Então, vamos lá descobrir. Olá, eu sou a Roberta do Instituto de Céu de Consciência. Estou aqui para conversar com vocês sobre a minha experiência na Antártica. Eu pesquisei uma espécie de pinguim durante o meu doutorado, a biologia do pinguim em Papua. E, para isso, eu realizei quatro expedições científicas. Duas em um refúgio em que eu fiquei isolada com outros pesquisadores durante quatro meses e também outras duas na Estação Antártica Brasileira. Mas, por que um pesquisador de um país tropical como o Brasil, qual a importância de estar fazendo pesquisa lá na Antártica? A Antártica é o continente dos superlativos. Tudo é mais, mais seco, mais alto, mais ventoso, mais isolada e também o mais sensível. E, como a Antártica, ela tem uma importância fundamental com relação à influência do clima, ao regulador térmico do planeta, às correntes marinhas. Então, lá nós temos as primeiras respostas do que está acontecendo com os impactos globais. Está tudo conectado no planeta. Então, tudo que a gente faz aqui é sentido lá na Antártica. E um dos exemplos relacionados às mudanças climáticas envolve também os pinguins. Teve um dos verões que eu peguei que foi o mais frio dos últimos 60 anos. Então, lá está acontecendo muito dessas mudanças, dessas influências. Os pinguins, eles precisam de áreas livres de gelo para poder reproduzir, para poder depositar, fazer os seus ninhos, colocar os seus ovos, terem os seus filhotes. porém, com essa perturbação climática, eles não tiveram quase áreas livres de gelo, ou com muitas tempestades, muitas neves, muita neve, eles acabaram perdendo os seus filhotes e os seus ovos. E outra perturbação que a gente percebe é com relação às geleiras. A geleira, ela é fundamental. quando ela derrete, ela não volta mais a ser geleira. E com isso, aumenta o nível do mar. E com o tempo, pode ter cidades que vão desaparecer com esse aumento do nível do mar. E derretendo as geleiras, nós não teremos mais o nosso refrigerador, que são os polos que fazem esse controle do clima. Então, ela é fundamental nesse sentido. E todas as consequências são sentidas lá na Antártica. Com relação à corrente marinha, qualquer alteração da temperatura do mar são sentidas na cadeia alimentar. As algas marinhas, os fitoplanctons, eles são a base da nossa cadeia alimentar. E o crio, que é tipo um camarãozinho que serve de alimento para pinguim, para as baleias, ele se alimenta do fitoplancton. Então, qualquer alteração no fundo do mar com relação à temperatura também vai afetar o alimento desses seres vivos polares, dos animais polares. e isso afeta toda a cadeia alimentar. Por isso, a importância dos pesquisadores estarem trazendo essas respostas, para a gente estar alterando as nossas mudanças, melhorando a nossa relação com o ambiente, tendo escolhas mais conscientes sobre as próprias empresas das quais a gente consome. é importante a gente pesquisar sobre isso porque nós somos o motor principal do aquecimento global. E um relatório da ONU foi emitido com relação a essa informação. E nós, seres humanos, sim, estamos impactando com relação a isso. E nós precisamos urgentemente fazer mudanças de hábitos e as empresas, por exemplo, é importante a gente reduzir as nossas, o que a gente utiliza, né, de ter escolhas conscientes nesse sentido e também verificar sobre o produto que nós estamos utilizando, como que vai acontecer até o seu produto final relacionado com a reciclagem. Então, são pequenas alterações que a gente pode estar fazendo essa mudança para nós termos um planeta melhor que não afete tão gravemente todos os seres vivos que habitam. Então, por isso, eu venho falar sobre isso, que é urgente as mudanças de comportamento e de hábitos do ser humano. Então, gente, foram muito boas as colocações da doutora Roberta, quero agradecer muito a ela por ter tirado esse tempo, mandado esse vídeo especialmente para a gente. Ela também é professora lá da educação básica, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no município de Canoas, quero agradecer a ela e também a doutora Luísa porque mandaram esses vídeos para a gente e nos fizeram aprender bastante nessa aula de hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham aprendido bastante, porque a gente falou sobre coisas muito legais, muito interessantes e que afetam diretamente a nossa vida e muitas vezes a gente não tem nem ideia do que está acontecendo aí pelo mundo ou então simplesmente acredita que o que acontece lá fora não interfere em nada na nossa vida. Mas como a gente já viu, está tudo conectado, nesse nosso ambiente, nesse nosso planeta, está tudo conectado. E agora, depois de tudo que a gente começou aqui, agora é só colocar em prática tudo que a gente já aprendeu. Por hoje, nós vamos só por aqui. Eu agradeço a todos vocês que estiveram com a gente hoje e a gente já tem o encontro marcado na nossa próxima aula. Vou ficar aqui morrendo de saudade, mas em breve a gente se vê de novo. Então, gente, até a próxima aula. Tchau, tchau.